Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Estamos na série Marisson Fraga Responde. Eu vou responder uma pergunta de um internauta, de uma internauta hoje, que ela falou basicamente o seguinte, eu vou colocar aqui na tela. Você comentou tanto sobre a falta de vontade de sexo quanto o exagero, né? Mas qual seria o limiar do dito normal? Porque para alguns, fazer sexo todo dia é normal. Dentro da histeria, são duas perguntas aqui, dentro da histeria, por exemplo, o apetite sexual pode representar essa neurose? Então vamos lá, que essa pergunta não é tão simples assim. A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre ninfomania, sobre satiríase, né? Vamos lá. A questão da satiríase, para quem não sabe, é a ninfomania masculina, né? O pessoal chama ninfomania masculina, mas o nome é satiríase. Então, para a mulher, quando o apetite sexual é muito elevado, ela pode ser classificada como ninfomaníaca e o quadro do homem seria chamado como satiríase. Agora, o que é uma ninfomania, né? Qual é o limite da ninfomania? Isso não está muito bem estabelecido ainda. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas, digamos que não está muito bem estabelecido. É um diagnóstico difícil, né? Para você determinar se é uma pessoa ninfomaníaca ou não. Enfim, negócio meio complicado. Mas vamos falar sobre essa questão de sexualidade. Porque nesse vídeo, né? Que originou essa pergunta daí, eu falava sobre exageros que podem ser neuroses, né? Os seus exageros, né? Toda vez que você tem um exagero, você está escondendo uma falta, né? Então, o que acontece? Eu citei o caso, por exemplo, de exageros no sexo, né? E aí, eu acabei citando também a falta de sexo, né? Que talvez possa representar ali uma neurose. Então, vamos explicar. Tem muita coisa para a gente explicar no vídeo, mas eu vou tentar resumir aqui. Então, vamos lá. Por que a questão de sexual, ela não é necessariamente classificada como perversão, né? Algumas pessoas fazem essa confusão. Então, a perversão seria a forma de fazer sexo que não a utilização, digamos, tradicional. Não sei nem se essa palavra se encaixa aqui. Porque hoje fica até relativo dizer o que é tradicional, o que é que não é. Mas para Freud, a utilização do sexo de forma que não fosse, o objetivo não fosse, por exemplo, a procriação, né? E aquela forma tradicional, digamos assim, a questão do pênis, a questão da vagina e tal. Quando você comece... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de perversão, né? Zoofilia, por exemplo, é uma perversão. Necrofilia é uma perversão. Voeirismo, sadismo, sadomasoquismo. Então, as perversões, digamos, são uma outra forma não tradicional de praticar o ato sexual, tá? E aí, o que é que acontece? Nesse caso daqui, a ninfomania e a satiria, não necessariamente elas seriam consideradas como perversão, a não ser que, por causa dessa obsessão, por causa da ninfomania e da satiria, vezes a pessoa passe a praticar sexo de formas completamente diferentes, né? Algumas pessoas consideram uma forma bizarra e tal. Então, a partir daí, sim, passaria a ser uma perversão. Considerando que a gente está tratando aqui o caso como neuroses, né? Então, vamos voltar à pergunta aqui para eu tentar chegar no ponto central do que eu quero falar. Qual seria o limiar do dito normal? Essa é outra pergunta que não tem resposta. Porque, veja bem, para algumas pessoas, isso é tudo muito relativo e é multifatorial. Para algumas pessoas, fazer sexo todo dia é normal. Para outras pessoas, não fazer sexo todo dia, quer dizer, um espaço maior seria uma coisa normal. Isso também varia de acordo com o período de vida da pessoa, né? Para algumas pessoas, o estresse seria um fator estimulante para o sexo, né? O sexo aliviaria o estresse da pessoa. Mas, para outra pessoa, se ela está estressada, ela já não quer saber de sexo. Então, isso varia de acordo com pessoa para pessoa. Se estamos falando aqui de um casamento, por exemplo, varia de acordo com o momento em que o casal está vivendo, né? É importante a gente ressaltar, por exemplo, que num quadro como esse, por exemplo, principalmente da ausência do apetite sexual, é interessante você descartar as possibilidades de um quadro clínico, né? As questões hormonais. Como é que está essa questão hormonal? Então, é importante você destacar isso antes de você simplesmente dizer que a pessoa não tem nenhum apetite sexual. Hoje já se sabe, por exemplo, que situações como diabetes, né? Situações com algumas doenças, elas causam uma baixa na libido. E aqui, libido, eu estou falando no sentido tradicional, não estou falando no sentido psicanalítico freudiano, tá? Só para não criar essa confusão. Então, vamos lá. O que é que é normal, por exemplo, no sexo? Essa resposta não existe. Eu diria, basicamente, o seguinte. O que deixa de ser normal, se uma pessoa gosta muito de praticar o ato sexual, é quando atrapalha a pessoa, é quando traz risco para a pessoa, a saúde da pessoa, né? Quando atrapalha a questão profissional, por exemplo, ela começa a chegar atrasada no trabalho e tal, ou ela tem que sair no meio do trabalho para algum ato sexual, né? Ou até mesmo ir ao sanitário para poder tentar se satisfazer de uma forma solitária ali, sozinho ou sozinha. Então, quando afeta, por exemplo, questões da família, né? Questões sociais, né? Quando prejudica relacionamentos amorosos, então está prejudicando a pessoa, aí sim a pessoa teria que tratar isso. Aí, já, na minha opinião, deixa de ser uma coisa normal e passa a ser uma coisa mais complicada. Não vou dizer uma coisa doentia, mas é mais complicado, carece de um tratamento, de uma observância um pouco mais focada. Agora, no caso, por exemplo, do contrário, né? A pessoa não tem apetite sexual. Então, isso é normal? Bom, depende. Se uma casa está afetando a pessoa, a ausência do ato sexual, por exemplo, ela pode trazer estresse, aumentar o nível de estresse, pode prejudicar, inclusive, também a pessoa no trabalho, prejudica a concentração, foco. Então, se está prejudicando a mesma regra para um, vale para outro, né? Se está prejudicando a pessoa do ponto de vista profissional, do ponto de vista emocional, do ponto de vista familiar, social, então, eu acho que a partir daí a pessoa já merecia ter uma observação, um olhar diferenciado sobre esse aspecto daí. Então, não existe essa resposta sobre qual é o dito normal. Isso, definitivamente, não existe. Para uns casais, por exemplo, dependendo do período em que eles estejam, por exemplo, recém-casados, geralmente praticam mais, né? Do que pessoas que já estão há algum tempo casadas. Então, isso varia. É uma questão multifatorial. A questão chave aqui é, se você percebe que está atrapalhando alguma área da sua vida, então, definitivamente, precisa observar melhor essa questão. E aí, tem outra questão interessante aqui, que é o seguinte, a pergunta é, dentro da histeria, por exemplo, o apetite sexual pode representar essa neurose? Então, vamos lá. A neurose, digamos assim, é uma classificação genérica, né? Dentro da neurose, você tem fobia, você tem quadros de histeria, e você tem quadros obsessivos, né? Então, você tem ali a neurose histérica, a neurose fóbica e a neurose obsessiva. A questão de uma ninfomania e de uma satiríase, por exemplo, ela pode estar classificada como neurose obsessiva. Eu sempre gosto de ressaltar que a gente está lidando com seres humanos. Então, é uma questão interessante, porque, por exemplo, a falta, a ausência do apetite sexual, ela pode ser classificada, na minha opinião, dependendo de pessoa para pessoa, como uma neurose obsessiva, como uma neurose fóbica, como uma neurose histérica, né? Por exemplo, a pessoa já foi assediada sexualmente, ela pode ter uma neurose fóbica, e isso faz com que ela se afaste do ato sexual, né? A pessoa pode ter ali uma neurose obsessiva por limpeza, por exemplo, né? Por higiene. E essa neurose obsessiva ligada à higiene evita, né? Que ela desenvolva ali, de ênfase ao seu apetite sexual, ou seja, faz com que ela se afaste, porque isso vai causar uma certa sujeira na cabeça da pessoa, obviamente. Então, é interessante, porque é uma coisa extremamente relativa, né? Você tem que observar a subjetividade do ser humano, e tem que entender definitivamente o que estaria causando aquilo ali. Então, tanto a ausência do sexo, né? Quando ela é exagerada, como o apetite sexual exagerado, eles podem, sim, representar uma espécie de neurose, mas é como eu falei logo no início desse vídeo aqui, né? Para a psicanálise, ou você é neurótico, ou você é perverso, ou você é psicótico. Então, o recado que eu tenho para deixar é não sejamos neuróticos com nossas neuroses, né? Não fica tão preocupado ou preocupada com essas neuroses, porque você tem indicativos aí, acho que o indicativo principal é o bom senso. Se está atrapalhando você profissionalmente, amorosamente, né? Emocionalmente, familiarmente, socialmente, se está atrapalhando em alguma dessas áreas, então, sempre você vai precisar observar melhor essas questões, tá? Então, eu espero ter respondido. É uma pergunta complexa, eu citava um vídeo muito longo, né? Essa questão de ninfomania, de satiríase, mas eu espero ter respondido essa pergunta aqui. E aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Deixe as suas perguntas aqui abaixo nos nossos comentários, né? Você pode mandar também perguntas pelo Instagram, vou deixar meu Instagram aqui para você adicionar lá. E também agora está aparecendo dois vídeos para você, um deles eu estou te indicando e o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Você escolhe um deles agora, clica e confere mais um conteúdo interessante do nosso canal, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.